No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre o lateral esquerdo que o Grêmio está prestes a contratar. Mas antes eu quero dar um super recado para vocês que é do Shake da Bete, exatamente isso. Eu sei que vocês aí estão sempre tentando fazer aí a sua fezinha, ganhar aquele dinheiro, mas muitas vezes acabam errando, não tendo aí aquela barbada de no que apostar, em quem apostar, quem vai ganhar. Então o Shake da Bete está aí para te ajudar. Vou deixar o Instagram deles aí na descrição e também no comentário fixado, porque com ele tu vai seguir gratuitamente, tu vai ter diversos, diversos palpites para tu conseguir lucrar. E obviamente vai ter aqueles palpites mais brabos que ele também faz pago. Mas, cara, é um preço muito acessível e que tu vai pagar com o teu lucro apostando com certeza. Então vai estar aí na descrição e também no comentário fixado. E, gurizada, também quero mostrar aqui uma... Aqui tem um palpite que ele deu, onde deu um green, né? Olha que palpite brabo que ele lançou e já está aí, ó, ganhou. Então não perde a oportunidade, vai lá, segue o Shake da Bete, que tu não vai te arrepender. Gurizada, vamos falar então sobre este lateral esquerdo que já está aqui, ó, há um tempo o Grêmio tentando e parece que vai acontecer. A informação vinda lá de São Paulo é de que o Grêmio segue negociando com o lateral esquerdo, Felipe Jonathan, do Santos. O tricolor está correndo contra o tempo para fechar o negócio até o dia 16. Por que até o dia 16, Noteg? Porque dia 16 fecha as inscrições para o gauchão. Ou seja, não escrevendo jogador até sexta-feira, não poderá jogar os próximos jogos depois dessa data. Então por isso o Grêmio está correndo contra o tempo para negociar, fechar e anunciar aí o jogador Felipe Jonathan. Isso pode acontecer essa semana. E também, como eu trouxe no outro vídeo, também tem negociação aí, uma sondagem, né, digamos assim. Não cheguei a ver se a negociação está acontecendo, que é com o TT, onde eu trouxe no outro vídeo. Vocês podem assistir também aqui no canal. O Grêmio pretende, nessa janela ainda, ter mais três reforços. Lateral esquerdo, ponta direita e um meia ou até mesmo um zagueiro. Pode acontecer que dois jogadores sejam anunciados ainda essa semana. E até o final da janela, que é dia 31 de março, já não pode mais contratar. Então dia 1 de março já é para o Grêmio ter mais três reforços. Ah, e o grande reforço para o centroavante. Então, tudo indica que o Grêmio tenha esse grande reforço para o centroavante no meio do ano, com a saída de João Pedro Galvão. Por enquanto, o Grêmio vai seguir com o Diego Costa como centroavante. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e vai correndo agora lá no shake da Bet. Se puderem, comenta lá nos posts dele também. Vim pelo Noteg, falem com ele que vieram indicados por mim. Se vocês forem comprar também algum palpite com ele, falem que vieram indicados por mim e vocês podem ter um desconto lá com ele. Beleza? Tamo junto, grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!